Só que a gente foi destruído, não conseguimos eleger ninguém. Então, não tem parlamentar. Mas dois, três parlamentares, a gente já conseguia fazer um estrago grande. Deputado mesmo, ia fazer um estrago grande. Mas iam te caçar a hora que você chancela, porque você precisa ter alguma legitimidade, a hora que você chancelasse, isso, você desencadeava o processo. Então, o parlamentar que vem e mostra esse tipo de informação foi caçado imediatamente. Isso chama mais atenção do que se deixar ele quieto. Vamos lá, vamos lá. A nossa oposição ferrenha aqui. Vou colocar aqui um vídeo para deixar a nossa oposição. Quem vai te defender? Isso. Quem o povo brasileiro escolheu para defender a sua família? Vamos lá. Vocês votaram nisso aqui. Não espere de mim desistir do Brasil. Bolsonaro deixou em vários soldados que eu sou apenas mais um. Ou seja, o trabalho continua. E eles saberão o que é oposição. Eu vou trabalhar na segunda vice-presidência da Câmara. Por isso, mudei para Brasília. Tá bom? Estarei nos bastidores, trabalhando aí nos bastidores. Fazendo uma oposição ferrenha. Pessoal, primeiro dia, pediram para chegar aqui na tranquilidade. A gente fez umas plaquinhas aqui. Pacheco não e fora a lua. Vamos para cima. Porque a paz não vai ter aqui. Vai ter guerra, tá? Fizeram quatro anos de guerra contra a gente. Agora chegou a época da colher. Quero só aproveitar para falar um pouco aqui com quem está ouvindo. Se for válido também, né? De que, poxa, o papo de a maior oposição já vista na história e que o Congresso agora é conservador e tal, tudo mais, foi muito vendido isso. Como se a responsabilidade do Brasil inteiro só passasse por 100 deputados. O que é uma grande mentira. Nós temos, por exemplo, o Senado. A gente elegeu um monte de senador e, engraçado, eu não vi ninguém falando do Senado. Sendo que as maiores competências passam por lá. Ninguém fala nada deles. É tudo deputado. Olha, eu acho que ele já jogou a toalha, hein? Não sei, não sei. Eu acho que ele jogou a toalha. O que você acha? A gente está notando que está virando a chave de muito ex-corno manso. Então, você que está chegando agora, a gente já apresentou em vários Weintraubes passados qual seria a solução. A gente precisava só ter um ou dois parlamentares ou três parlamentares de verdade para acionar os organismos internacionais, mostrando que o Porto de Santos é o maior porto de passagem de cocaína no mundo. Ou que você tem uma série de ações aqui, em termos de drogas, que chegam ao topo da República de Deodoro, o dono do narco-estado não é o Fernandinho Beramar. O dono do narco-estado está em altas posições de comando do Brasil. Uma vez mostrando isso, lá fora, a gente pediria o cerceamento de bens, direitos dessas pessoas envolvidas, das empresas relacionadas a essas pessoas. Estava tudo pronto. Só que a gente foi destruído, não conseguimos eleger ninguém. Então, não tem parlamentar. Mas dois, três parlamentares a gente já conseguia fazer um estrago grande. O deputado mesmo ia fazer um estrago grande. Ah, mas e onde caçar? A hora que você chancela, porque você precisa ter alguma legitimidade, a hora que você chancelasse, isso, você desencadeava o processo. Então, o parlamentar que vem e mostra esse tipo de informação foi caçado imediatamente. Isso chama mais atenção do que se deixar ele quieto. Eu acredito que esse seria o caminho, mas enfim, já foi. Quer saber mais detalhes? Olha o Weintraub sem filtro do passado. Já falei algumas vezes, todas as etapas, várias frentes que poderiam ser feitas, com organismos internacionais e leis que já existem hoje, assinadas. Enfim, vamos lá. É isso aí. Dá uma olhada também no Instagram do Arthur Weintraub lá. Tem bastante coisa para quem... Ele escreveu um livro sobre como combater o narcotráfico. Propostas, propostas. Tem um monte de propostas, tem um monte de ideias. Tem livro escrito. O Tarcísio não consegue dizer um livro. O Arthur escreveu já livros e artigos sobre como combater o NEP Estado, as drogas, etc. Aliás, já estão há seis meses e, pelo que eu vi de indicadores de violência, todos estão subindo. De roubo, estupro, assalto, assassinato e consumo de drogas. Dados da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. Tá bom? Então, assim, vamos lá. Cada povo escolhe o seu destino. Eu acho que o brasileiro foi ludibriado pelo bolsonarismo, que é um movimento mentiroso e esterionatário. Mas não foi o ET que votou nessa bancada. Foram os brasileiros que votaram nesses caras. Agora vai lá falar com o Tiririca, para o Tiririca te defender. O Tiririca foi eleito. Tá bom? O Tiririca lutar pela sua família. É isso aí. É, o Tiririca, o Mário Frias, o Bolso Baby. O Bolsonaro Baby. Vamos lá falar com eles aí. Você acabou de assistir um trecho do último Vai Entrar o Bicent Filtro. Se você gostou, ele está integral, disponível, no meu canal do YouTube. Toda sexta-feira você pode assistir ao vivo Vai Entrar o Bicent Filtro, às 19h. Manda sua pergunta. Se for bem educado, eu respondo de graça. E mal educada, você tem que fazer uma contribuição para o Farol da Liberdade. Não é para mim, não, hein? É para o Farol da Liberdade. Porque eu não sou nem mendigo de internet, nem ladrão de joia. Abraço, gente. 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 Obrigado.